Quando a gente fala em literatura, quando a gente fala de artes, o que mais cai na prova? Olha, o Enem é uma prova que trabalha bastante com a questão das atualidades, né? Pelo menos a gente vê isso nos últimos anos, né? Tudo que eu vou falar aqui, eu tô me baseando nas últimas provas que a gente pode analisar, né? Em geral, na parte de literatura, a gente tem muitas perguntas relacionadas a artes, artes plásticas em geral, né? A gente vai encontrar muitas perguntas de arte contemporânea, eventualmente questões ligadas ao conhecimento das escolas literárias, mas não um conhecimento específico, por exemplo, uma questão que pergunta características do parnasianismo, por exemplo. Isso cai um pouco menos, assim. É mais um entendimento de um poema, a interpretação de um texto literário, né? Ou, muitas vezes, a interpretação de quadro. Isso é o que cai mais, assim, na parte de literatura e artes, é o que a gente vai encontrar mais, assim. Tchau! 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 Tchau, tchau.